Pela minha cara dá pra poder perceber que não tem nada a ver aqui, né, gente? Porque eu vou ter que tirar essas tranças, né? Já deu o que tinha que dar. Mas tem um porém. Eu vou reaproveitar o jumbo. Aham. Eu vou cortar a biofibra, tá vendo? E vou reaproveitar esse jumbo, meu amor. Mas eu tô com uma pena de cortar o cabelo. Ai, vou surtar. Sortei. Não adianta. Quando a raiz cresce, já era. Vamos cortar? Eu vou cortar. Tá, gente. Só um choro, né, gente? Aquelas coisas. Porque deu tanto trabalho. E eu pensando em reaproveitar a biofibra, gente. Será que dá certo? Eu pensando assim, né? Vamos ver. E eu esqueci de enganar a ringue, gente. Olha só. Agora vamos lá, né? De manchar, né? Toda essa trança. Começando pela pontinha. Tem que começar pela ponta, né, gente? Tirando a ponta aí de twister. É twister? É twister, gente. Eu finalizei a ponta com twister. Lembrando que tem vídeo aqui mostrando como que eu coloquei essas tranças maravilhosas. É só você ir lá ver. Bastante cuidado, tá bom? E tirando aí, ó, as mexinhas que eu fui alimentando essa trança, né? Porque eu vou reaprofitar esse jumbo, né? Aquelas coisas. Aí você fala, ah, Samira, mas tem como reaproveitar. Tem como reaproveitar. Desde o momento que tá ali, ó, é só lavar, guardar tudo direitinho e reaproveitar, meu amor. Aquelas coisas. Tirei o elástico aí, né? Que eu prendi o cabelo, tá vendo? E vamos lá desmanchar aí a raiz, gente. Esse é o cuidado que nós temos que ter antes da lavagem. Pra poder não dificultar na hora de pentear o cabelo. Quando for lavar, dar hidratação, né? Aquelas coisas. E também, gente, pra poder não quebrar o cabelo, né? O cabelo já tá frágil, né? Passou um bom tempo aí com trança, ó. Pode ver que tá bem sujo, bem poroso, né? De excesso de poeira. Essas coisas, gente. Não tem como evitar. Mesmo lavando, vai ficar sujo. O importante é não deixar aí. Nessa hora eu vi que a dermatite tava voltando. Nossa senhora. Ai, gente. Dermatite, pelo amor de Deus. Sai de mim. Não tem pra onde fugir, né? Aí eu fui desmanchando com bastante cuidado. Abrindo, tá bom? Essa mecha aí onde tava a trança. E é isso, gente. Agora vamos pra outra trança, né? Desmanchando. Olha o twist, tem a pontinha, né? Aquelas coisas. Não tem mistério, gente. É só destrançar com bastante cuidado, tá bom? Fala. Novamente tem vídeo completo do tutorial dessa trança maravilhosa. Vai lá ver. E guardando com bastante cuidado. Porque a gente vai aproveitar sim ela. Ou não me chamo Samira, né? Aquelas coisas. Ai, Samira. Mas você vai reaproveitar? Vou reaproveitar. Eu falei que eu vou reaproveitar. E eu vou reaproveitar, gente. O cabelo tá muito caro, hein? Vocês tão achando o quê? Que eu sou rica? Aí vamos lá, né? Tirando a trança e reaproveitando. Tira o elastec aí, ó. Tá bom? Mostrando pra vocês que ele saiu inteiro. E agora vamos tirar toda a porosidade. Tirar não, né, gente? Desmanchar, né? Essa mecha puxando com bastante cuidado, tá bom, gente? Porque o cabelo já tá sensível, né? Aquelas coisas. Já falei lá no começo do vídeo. Então tem que ser com bastante cuidado abrindo, ó. Rente a raiz, tá vendo? Não tem mistério, gente. É só fazer esses movimentos, tá bom? Aí eu abrindo, tá? Essa mecha aí que tava totalmente isolada com o jumbo, com a biofibra. E isso é essencial antes da lavagem, gente. Porque quando lava, já era. E olhando, vi que a dermatite voltou aí também. Meu Deus, esse negócio não sai de mim, gente. E pra quem tem dermatite, uma dica. Lavar com shampoo de bebê da Johnson, tá bom? Ou shampoo cetoconozol. É o que eu sempre uso quando a minha dermatite tá bem florada, tá? Que é nesse caso, por conta, né? Da trança que eu fiquei por muito tempo. Muito tempo não, gente. Duas semanas que eu fiquei mesmo lavando, acontece isso. Não tem como evitar. Isso aí é inevitável. Essa sujeira aí que fica no nosso cabelo. O cuidado certo é pós-trança. Como que você vai tratar esse cabelo pós-trança? Porque ele cai. Olha aí eu puxando meu cabelo, gente. Olha isso. E não cai só isso não, tá bom, gente? Tô trazendo a realidade, tá bom? Tá sim, sujo. Caiu mais, sim. Caiu mais. E não tem como evitar. E a dermatite tá aí, né? E a culpa é minha, porque eu sei que eu tenho dermatite e botei de teimosa. É isso. Agora eu vou tirar o resto das tranças, né? Aquelas coisas, porque vai demorar muito. Já volto, tá bom? Mostrando mais uma realidade. Eu já tava sentada, porque eu tava cansada, né? Aquelas coisas de tirar essas tranças e tirar sozinha. Muito cansativo, gente. Consegui tirar. We want it, Jackson. E aí eu tô mostrando a última mecha pra vocês. E como que eu tô fazendo. Abrindo da mesma forma que eu mostrei lá no começo, né, gente? Aquelas coisas. E sobre o jumbo, cá está ele, né? Eu botei separadinhas de mecha. Eu vou lavar. Vou aguardar, né? Porque eu vou reaproveitar aquelas coisas. É isso. E agora eu vou lavar meu cabelo. E tem vídeo aqui mostrando como que eu lavo meu cabelo, tá bom, gente? Um beijo e tchau, tchau.